Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar você a fazer um delicioso mingau de milho caseiro, super cremoso e você vai se surpreender como é simples fazer essa receita. Então pessoal, uma curiosidade super interessante desse mingau de milho é que em várias cidades eles têm um nome diferente, né? Geralmente interior, lá na roça, eles chamam de cural de milho mas aqui na cidade a gente costuma falar que é mingau de milho cremoso mesmo e me conte aqui no comentário se aí na sua cidade tem um nome diferente que ainda eu não conheço. Eu sou a Débora e logo após a vinheta eu vou te ensinar a fazer esse mingau de milho cremoso e super delicioso. Então pessoal, os ingredientes que vamos precisar é 7 espigas de milho, 2 xícaras de açúcar, a minha é cristal, mas pode ser a refinada também, mas a usa que você tiver aí na sua casa, 1 litro de leite integral e canela a gosto pra finalizar a nossa receita, mas use canela só se você gostar. O primeiro passo, gente, é tirar a palha do milho e depois esses cabelinhos que ele tem com bastante calma vamos deixar ele totalmente limpo. E se tiver alguma parte feia aí na sua espiga, assim como a pontinha do meu, é só cortar com a faca, tá? Depois disso, é só lavar cada espiga. Com as espigas lavadas e separadas em um recipiente, vou começar a cortar os milhos até deixar só o sabuco mesmo, viu gente? Não vamos desperdiçar milho nenhum. E olha a quantidade de milho que conseguimos extrair das 7 espigas para o nosso mingau. Gente, o próximo passo é pegar a metade do milho e colocar aí no seu liquidificador com a metade do leite e bater por alguns minutos. E se você for fazer um mingau em proporção maior, você pode adicionar mais leite, de acordo com a quantidade de milho que você tiver aí. Eu vou bater, gente, aos poucos, para ficar mais fácil do meu liquidificador conseguir bater toda essa mistura. E depois vou coar com o auxílio de uma peneira, para estrair todo o líquido, porque não queremos esse pedacinho de milho ou casquinhas indesejáveis no nosso mingau. Vou misturar com o auxílio de uma colher, só até sobrar só o bagaço. E se você quiser jogar água em cima do bagaço, pode jogar, que aí sim você vai extrair o máximo que conseguir para fazer o nosso mingau. Depois de bater e peneirar todo o milho, vou peneirar novamente direto na panela que vou fazer o mingau. Com isso, a mistura fica bem lisinha e pronta para ser fervida. Agora, pessoal, fica a seu gosto. Vamos misturar e acrescentar o açúcar aos poucos. Se você gosta dele bem docinho, pode colocar as duas xícaras de açúcar. Mas se você não gosta, pode colocar menos. Vai experimentando aí, para ficar bem do seu gosto. Jogue também uma pitada de sal. Acredite, faz toda a diferença. Agora, com o fogo baixo, vamos misturar esse mingau sem parar. Porque aqui tem muito amido e esse mingau vai engrossar rápido. E temos que esperar ele cozinhar um pouco. Gente, não deixe de mexer ele nem por um minuto. Porque senão, ele pode empelotar e isso a gente não quer. E se você está gostando dessa receita, deixe aqui nos comentários o que você está achando. E se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Pois assim que logo que eu postar um vídeo de alguma receita, você recebe em primeira mão. E compartilhe essa receita com uma pessoa que você ama, para ela também fazer essa delícia. Tá vendo, pessoal, como já deu uma engrossada? Tá um cheiro maravilhoso aqui. E eu gosto do mingau mais molinho, sabe? O mingau mesmo. Então, vou desligar o fogo. E se você gosta dele mais durinho, pode deixar mais um pouco e misturar sem parar. Vou virar meu mingau em uma marinex e polvilhar com canela. Gente, depois que ele vai à geladeira, por volta de 5 a 6 horas, ele alcança uma cremosidade ainda maior. Então, se você gosta dele bem cremosinho, você pode deixar ele gelar de um dia para o outro, que o sabor e a textura vão ficar maravilhosos. Essa receita é fácil de se fazer e muito saborosa. Para uma sobremesa de domingo, garanto que você irá receber elogios. Gente, muito obrigada para você que ficou até aqui. E deixe seu like se gostou desse mingau de milho verde da roça. Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau.